A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vou-te dar o que é que pensas de São Jorge Quando é melhor vai cantar Ai, chumbeu, tu tens valor Todas as alegrias almas Peço a Senhora e a Senhora Sentados nas nossas calmas Se acham que Ele é cantador Quero ouvir as nossas palmas Cada pão me é verdadeira O cantador que és que tens Está aí, irmão e a hospitalaria Oh, gente, e aqui nos vejo Para o Bruno Oliveira Peço as palmas de você Amiga, gente verdadeira Que desculpam o improviso Peço de forma à minha beira Já estou fraco Do juízo As palmas não é Para a terceira Eu sou legal Não me sigo São Jorge matou O dragão É Santo que tem valores Tuas quadras Da melhores E as que pensas de Washington E as que pensas de São Jorge E as que pensas de São Jorge Já estás no coração Das senta E as que pensas de São Jorge E as que pensas de São Jorge E as que pensas de São Jorge Louvores Digo a todos Os que aqui estão As senhoras E as senhoras Mais ricos Ou com menos pão Tem o povo Louvores Digo a todos Dentro é meu Coração Ai vida De ser teu pai Escuta Esta Se estira certa Vou ao teu carro Dar não me cair Só cantar De alma correta Outra noite Seira vai Minha porta Minha meta Para cumprir Para cumprir Minha função Salve Ligo ao Povo Cortense Vamos fazer O real E cantar Para mais Três Eu acho que o Fioló Mereço Mereço Palmas Vai tocar Tambor Amor Viola Palma Ligo a Nossa beira Dome cá Tão Ligo a Tão Mar Que É Deste Deste Ligo a Menteira És o Sinal De união De São Jorge Parabar, terminação Esculpa o que eu te digo Termina nossa função Escutai, ó povo amigo Leva o meu coração E deixa o teu cuirinho É ómnidos No vejo espaço A onda alma Meia alma Como a fé No compasso Parece que havia uma fala E eu te dando Um abraço Abraçamos esta fala E agora que eu termino Vamos a cantar A bocado Digo adeus Ó povo filho Quem disse que tu Teve agradado Peço palmas ao Alvarim Fica muito Glória E agora que eu te mandino E agora que eu te mandino